Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é vídeo de compras do mês. Na verdade, vídeo de compras de... o que estava faltando, né? Nem todo mês a gente precisa comprar aquilo tudo. Só mesmo o que vem faltando, o que já tem, a gente não vai ficar comprando. Na verdade, completando o que falta, né? Eu não tenho muito costume de gravar esse tipo de vídeo, então vocês me deixem aqui nos comentários se vocês gostam de ver esse tipo de vídeo. Outro dia eu estava conversando com a Roberta, quem me segue aqui no canal sabe que a Roberta é uma inscrita que virou uma amiga, e ela falou que gosta de ver, que é até bacana para comparar os preços e tal. Mas na verdade, gente, eu vou gravar tudo que eu comprei e depois eu dou o preço, o valor, porque eu não vou falar individualmente, senão vai ficar um vídeo muito longo, tá bom? Só mostrar aqui para vocês bem rapidinho o que eu comprei para completar aí o mês. Confesso para vocês que eu estou muito cansada, gente, muito grata a Deus de a gente poder comprar, mas eu estou muito cansada porque agora é uma jornada tripla, tirar tudo do carro, higienizar um por um e para depois guardar. Então, o meu marido tirou tudo do carro, eu higienizei, aí eu vou tomar um banho e depois eu guardo, já está tudo higienizado mesmo, porque meu marido precisou sair para resolver um negócio de serviço dele, então ele tirou do carro sozinho, mas higienizar eu higienizei. A Laura está se sentindo muito bem, então ela nem está me ajudando. Ela está até lá no banho, gente. Ela foi com a gente para escolher umas coisinhas de material escolar, mas ela está sentindo um pouco de dor, assim, na barriga, então eu... Tadinho, vai tomar um banhozinho e descansar. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Vou começar por aqui, ó. Comprei esse pacote de absorvente aqui, noturno. Sabonete. Gente, eu saí pegando assim, até que as coisas estavam na promoção, né? Pelo menos dita a promoção, né? Mas dizer que estava o preço lá tão barato, não estava, mas eu fui catando tudo da promoção, porque assim, eu queria sair logo do mercado, né? Fazer tudo bem rápido e não ficar enrolando, não, né? Por conta da pandemia, a gente pega o que tem de pegar e sai. Então, eu comprei um shampoo. Eu gosto desse pacote de cloro em gel para eu colocar no vaso. Gente, vocês me deram dicas, algumas inscritas, de comprar azulim para o rejunte que eu falei lá do meu tanque. Não achei o azulim, gente. Procurei, não achei. Fio dental. Essa gilete aqui. Tem três creme dental. Ó, três desse quero aqui, ó, molho de tomate, porque eu já tenho, então foi mesmo para completar. Na verdade, eu nem uso muito, só mesmo quando eu faço macarrão. E essa semana eu vou fazer cachorro quente no aniversário do meu marido, né? Da minha filha eu pedi salgadinho e no aniversário do meu marido eu vou fazer um cachorro em quente para a gente. Aí eu comprei também mais porque eu uso. No meu cachorro quente eu não ponho tomate. Tomate está carérrimo também, nem peguei, gente. Vou ver se meu marido amanhã pega no verdureiro aqui, que ele vende também umas outras coisinhas, além de verdura, e vende tomate. Vou ver se o dele está com um precinho melhor, porque estava um absurdo. Aí no cachorro quente eu uso o molho de tomate mesmo. Ó, eu peguei essa maionese real, mas que eu já tenho uma aberta aí. E peguei essa rensa que estava na promoção, gente. Para pizza, eu sempre falo quando eu compro, né? Para pizza e hambúrguer e cachorro quente a gente gosta dessa, né? Essa aqui é para salada com batata e tal, salpicão. Mas quando essa não está na promoção, também não compro, né, gente? Aí a Laura escolheu uns biscoitinhos. Eu costumo dizer que os biscoitinhos é porcaria, que compra só quando faz as compras, acabou, acabou. Não é algo que a gente fica comprando direto. Aí ela comprou esse de queijo, salgadinho, esse cebolito, eu inclusive adoro. Esse aqui eu não gosto, esses títulos aqui. Ainda comprou um pacotão, porque o meu marido também gosta, gente. Jantel e ele ali, ó. Esse baconzitos, eu adoro. Aí ela pegou dois desse aqui da Piraquete, chocolate. Gente, se os biscoitos acabarem em 15 dias, até a gente fazer a próxima compra, fica sem biscoito. A gente não fica entupindo eles de biscoito, né? Então, assim, não é uma coisa que é bom ter direto. Mas criança gosta de um biscoitinho, então não vejo problema de ter, né? Não para ficar comendo o mês inteiro. Eu peguei batata palha porque eu gosto de ter, fazer um estrogonofe. Também por causa do cachorro quente aí do marido. Biscoitinho maisena. E três creme cracker. O maisena, gente, eu gosto muito da Piraquete. Sempre compro da Piraquete. Agora, o creme cracker, não. Porque ele, geralmente, é mais caro e eu compro de outras marcas. Mas ele estava mais barato. Por incrível que pareça, ele estava na promoção. Duas caixinhas de bis que a Laura adora e ela quis pegar. Esses óreos aqui, ó. Tanto a Laura quanto o Pedro gostam. Então, eu tipo dois para cada um. Cookie. Esses foram os biscoitinhos. Do colégio, gente. Eles pediram cem folhas esse ano só. Geralmente são quinhentos e tal. Só pediram cem. Acredito por conta da pandemia. Acredito que ainda não seja presencial. Aí, isso aqui é corretivo, né? Para apagar a caneta. Porque nós não precisamos comprar muito material. Tinha muita coisa do ano passado. Por mais que teve aula online, mas não usa igual que tivesse na escola, né, gente? Então, de material, esse ano foi bem pouquinho mesmo que a gente precisou comprar. E está lá no carro, porque eles esqueceram lá. Gente, olha. Eu peguei dois quilos de feijão desse caldo carioca. Estava na minha oferta. Eu gosto muito dele. Porque eu já tenho mais aí, gente. Aí é só mesmo para completar. Esse macarrão aqui também. Esse espaguete também peguei para completar. Um sal. Aí eu peguei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Meu marido pegou cinco de açúcar, gente. Tudo do qualitar. Que é a marca do supermercado extra, né, gente? Eu costumo comprar. É bom e tem um preço bom. Farinha de mandioca. Inclusive, gente, se vocês quiserem uns vídeos de receita. Não de receita. Assim, eu ensinando do jeito que eu faço. Que uma escrita me pediu para ensinar a fazer a minha farofinha. E a Roberta me pede sempre, gente. Então, um dia que eu vou fazer minha farofa. Não tem nada de mais. É super simples. Mas eu ensino, assim. Eu mostro para vocês a maneira que eu faço. Bom? Esse nescau aqui, que eu comprei assim em refil, ó. Que aí eu ponho na lata. Sai mais barato. Essa massa caseira aqui. Esse talharinho do palitado. Gente, é muito gostoso. Inclusive, que eu fiz hoje no almoço. Porque o meu arroz tinha acabado, gente. Para vocês verem, a gente já estava passando a hora de ir no mercado. Acabou ontem, né? Aí hoje eu fiz esse talharinho aqui no almoço. A massa fica amarelinha. Aí eu comprei mais um. Dois de parafuso. Gente, eu gosto de ter parafuso sem. Para comer, né? Com molho de tomate. E também para fazer macarronese. Cinco quilos de arroz. Que é do qual ele está. Leite. Minha marido pegou desse talhar. Que devia ser eu que estava mais em conta. Porque a gente se dividiu, gente. Um foi pegando de um lado. Outro foi pegando do outro. Aí é uma caixa fechada com doze que ele pegou. Ó, gente. Dois. De vinagre de álcool. Dois desses suquinhos de caju aqui. Belchia, gente. A gente gosta muito de tomar esses suquinhos assim, ó. Bem geladinho. Inclusive, eu coloquei como propósito para esse ano parar com refrigerante. Não estou tomando. Nós fizemos, nós pedimos pizza ontem à noite. Minha nora dormiu aqui e tudo. E ontem, aí a gente pediu pizza. Eu também, eu comi pizza com suco. Eu não vou. Pelo menos eu vou me esforçar para não tomar. Agora esse suquinho aqui geladinho. Nossa, eu adoro. E o de maracujá também, gente. Não tinha desses assim, de maracujá, desse grande, né? Aí eu peguei esse da Maguari que é mais caro, né? Peguei quatro geleias de uma cotó que estava na promoção também, que meu filho adora. Minha filha não gosta, não. Ela come, mas nem uma caixinha inteira. Meu marido pegou esse azeite também, gente. Geralmente a gente pega outros assim, o andorinha, a gente gosta muito. O cerrata, o galo, mas estava tudo muito caro. Então ele pegou esse aqui que também é muito bom, que a gente já usou dele. É essa carne de hambúrguer aqui. Eu peguei esse alho aqui, gente, porque o preço dele estava legal. Não é igual o alho fresco, né? Mas o alho fresco eu tenho ali um pouco, assim. Eu gosto para temperar feijão. Mas, gente, quando esse alho aqui está na promoção, eu gosto de comprar. É um quilo. Porque me adianta a minha vida. Não é igual, né? Lembrando, não é igual. Mas que adianta, adianta. Peguei esse aqui de orégano. Dois desse riqueijão vigor, que minha filha mais gosta. Uma coalhe. Aí a Laura escolheu, gente. Esse da NET aqui e esse chamito. Aí nós compramos aqui de mistura, né? De carne. A Laura pegou isso aqui, gente. Olha. A Laura é apaixonada em salame, ó. Aí ela pegou. Essa coisa de salame aqui, ó. Até com preço. Foi R$34,00. Que é uma coisa que a gente compra uma vez na vida, até nós nós achamos bem, tá, gente? Aí por isso que o pai dela deixou ela pegar. Aqui eu comprei, ó. Tem três bandejas de um quilo aqui, ó. Três quilos de sobrecoxa. Tava... Não achei que tava muito barato, mas é R$14,99 mais. Ela é... Eu acho que é desossada, gente. Acho que é por isso que tava esse preço. Não achei outro mais barato. Tem vezes que tá mais barato. Filézinho de frango, sassame, aqueles bifezinhos que eu vou até deixar um pra gente fazer amanhã pro almoço. Comprei dois. Eu gosto de ter, gente, fazer ceboladinho e tal. É super prático, né? Meu marido pegou essa lasanha. A gente nem gosta muito. Mas eu acho que ele pegou, ó, uma bolonhesa e tem uma de frango pra gente comer agora à noite. Porque já não é cedo, gente. Já são nove e meia da noite. Então, pra chegar ainda tem que fazer comida. Aí ele comprou essa lasanha aí pra gente comer. Não sei se a Laura ainda estiver com a barriguinha doendo. Eu vou fazer um outro lanchinho pra ela, outra coisa. Ela já tinha falado que já tinha aliviado. Eu comprei salsicha pro cachorro-quente dele. Claro que eu não vou usar isso tudo, né, gente? Vamos ser só nós mesmos e minha nora. Mas eu gosto de ter. Mês passado eu já tava sem. Aí eu comprei esse mês. Não compro direto também que não faz bem. Mas quem nunca? Quem não gosta de um macarrãozinho com salsicha, uma salsicha no pão, né? E de carne, gente. Já tem um pouco na minha geladeira. Já tem costela. Então, eu pedi marido só pra comprar carne moída. Essa aqui é alcatra. Já tem mais alcatra na minha geladeira. E isso aqui, gente, é filézinho de peito de frango. É peito de frango, né, sem osso. Eu gosto de ter também. Porque é outra coisinha que faz um estrogonófito, faz alguma coisinha desfiadinha. Assim. E são coisas que estão em conta, ó. Tu vê que esse pacote aqui deu R$23,00, ó. E tem bastante. Porque tá tudo muito caro, né, gente? Então, foi isso. Agora, aqui, já foi. Gente, tá tudo higienizado. E eu coloquei assim. Porque isso aqui é desse armário. Essas coisas que estão aqui são desse armário. Aquilo que tá lá é daquele armário lá. E tem umas coisas que são do banheiro. Então, já tá mais próxima. Isso aqui é de geladeira. Fui dividindo assim, né? Pra depois eu organizar. De limpeza, gente, eu comprei... Eu só comprei aqui um papel toalha. Que o meu já tinha... Na verdade, eu coloquei o último rolo ontem. Comprei mais um desse Tixam MP que tava em oferta, gente. Não comprei o líquido porque tava muito caro. E eu não sei muito usar líquido. Eu até tenho lá, ó. Tem o homo lá, que já deve estar acabando. E tem o outro Tixam de 2kg lá atrás fechado. Mas o pote ali, ó. Já tá acabando. Do em pó. E o líquido eu não sei muito, gente. Eu ponho uma tampinha. Já acho que é pouco. Ponho duas. Quando eu vejo, ponho três. Quer dizer, ele tá muito caro. Eu comprei em pó mesmo. Não boto na gavetinha. Jogo direto já depois na roupa. Já com água. Pra não estragar minha máquina, né? A gente sempre usou, né, gente? O sabão em pó na gavetinha. Da maneira que vinha. Mas depois a gente foi aprendendo que não é bom pra máquina, né? Eu comprei esse desengordurante aqui, ó. Pra limpar lá na cozinha. Ele é do Qualitá também. Ó, esse removedor aqui também é do Qualitá. Que vocês sabem que eu gosto de usar pro chão. Então, esse eu comprei perfumado, gente. Eu até me arrependi depois. Por causa da Lula não é legal nada com cheiro. Mas não acredito que seja assim tão forte, né? Vamos ver. Eu peguei dois desse IP aqui. Porque meu marido já tinha comprado uns essa semana. Porque chegou a zerar meu detergente. E esse Qualitá aqui, ó. De eucalipte. Esse desinfetante aqui. Eu gosto do Sanol, gente. Amanhã eu vou comprar. Mas esse Sanol eu uso porque ele é carinha. Pra ele lavar quintal, lavar canil, né? Mas como o meu acabou, eu vou usar esse. Mas eu vou ver se amanhã meu marido compra. Porque amanhã ele tem que comprar cloro, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Essas aqui são as bolas do aniversário da Laura, ó. Coloquei aqui, ó. Tá murchando aí. Amanhã a gente tem que comprar cloro pra piscina. E lá vende o Sanol. Aqui, gente, eu coloquei e comprei uma bandeja com 30 ovos. Isso aqui dá muita controvérsia. Algumas pessoas falam que não pode deixar de molho. Mas algumas pessoas falam que tem que colocar. Então, gente, eu coloco. Não sei se é o certo ou se é o errado. Deixei nos comentários se vocês põem. Mas eu deixei de molho. Isso aqui, gente, é tudo sabão. Porque eu esfreguei umas coisas aqui. Umas coisas eu passei álcool. Isso aqui tá tudo de molho com água sanitária, ó. Que é cenoura, batata, pimentão e pepino. Aqui tem limão, morango, ameixa e uva. Aí já já eu vou escorrer. Não vou deixar tanto tempo. Vou deixar aí meia hora, né? E aí eu escorro. Vou tomar meu banho primeiro, guardo as compras. Depois eu escorro tudo isso aí. Aí deixo secando pra amanhã eu guardar tudo. Gente, eu limpo, ó, com álcool em gel. E esses paninhos assim. Que aí eu vou trocando, né? Não uso um só. E aí depois eu descarto. Assim que eu limpo. Algumas coisas eu lavo com água e sabão. Né? Com a buchinha e sabão. Mas muitas coisas eu limpo com álcool. Inclusive aí eu gosto de deixar. Ainda tá tudo assim meio bisuntado, né? Aí eu deixo ali pra evaporar. Pra ficar bem sequinho. Pra eu guardar. Por isso que agora eu vou tomar meu banho. Porque já tá tudo higienizado, gente. Agora eu tomo meu banho. Tiro essa roupa. E aí depois é só eu guardar. Mas aí eu já vou tá mais fresquinha, né? E gente, o marido quando chegar eu vou falar o preço pra vocês. Porque a notinha tá com ele e eu não me recordo. Tá bom? Gente, vim aqui finalizar o vídeo com o marido. A notinha tá lá no carro. Mas ele falou que ficou em 949 mais ou menos, né? É, por aí. Nessa faixa aí, gente. Então me contem aí na cidade de vocês. Comprando mais ou menos aqui o que eu comprei. Se vocês calculam que a gente pagou caro ou barato. Não foi em Atacadão. Foi no supermercado extra. E muitas de vocês, de certas partes, quando eu gravo vídeo de compra. Certas partes do Brasil falam que eu paguei barato. Que na sua cidade seria mais caro. Em outras regiões, algumas pessoas falam que eu paguei caro. Então coloca aí nos comentários. Pelo que vocês viram aí mais ou menos o que eu comprei. Se vocês acharam. Com um pouquinho menos de mil reais. Se eu paguei caro ou barato. Tá bom? Então é isso. Eu só espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Me contem se vocês gostam de vídeo de compras, né? De mês. E deixa seu like. Deixa o comentário. Ativa o sininho se você não for inscrito. Se inscreve aí. Beijo, quem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente.